Música Dile Internacional Filme Festival, apoio o seu Unicef Timor-Leste, terça-feira, né? Hatudo filme documentário onde título Começo da Vida, Tinen Rihunru Arruano Lurecentolo. Diretora Dile Internacional Filme Festival, Lena Lenzen, HTT, divina visão atolori educação bafoensai, labaric, comunidade, ativista, noema roto, tamba filme Bele Hatudo Realidade, Emane Moris. Tinen Rihunru Arruano, edição da Lima Divnia, a minha visão atolori educação no nosso filme, cozinhação ciracelo para Emane Moris. Tinen Rihunru Arruano, a minha visão atolori educação no nosso filme, cozinhação ciracelo, ativista, membro comunidade LGBTIQ, no Bae Mahutu Hoto. Tamba filme Bele Lori e Mahamutu, no filme Bele Hatudo Realidade, Emane Moris, no Lope Janela Valio. Diff Hatudo Filme, a fatem barraga e a dilara, en toma, no tineni da Nemos e a Campos 20, a Liga Herak. Diff Halibu Paseiro, o Sira, o Eoin, atua todo o filme, no most atua só o malo, no qualia o malo, com a nova experiência, e o esse filme, no morris. Tinen Rihunru Arruano, a minha visão atolori educação no nosso filme, a Alemanha, a Indonesia, Japão, Pakistan, Portugal, no mostro os Estados Unidos. Atua, a ser a minha conhecimento, no mostro a filme, o criador filme Timorão Sira. Representante Unicef e Timor-Leste, Bilal Aurang Zeb Durrani, Hattete, filme Badakne, Atum Motiva e Mahutu, liu-liu inanaman Sira, Atu Cuidado Oang Sira. Documentary is a global production of Unicef. Documentary is a desenvolvedora globalmente, a nasão SIA, a qualidade das TVs, e o liu-liu inanaman Sira, atu cuidar o trabalho da Barak Sira. A situação é que a Barak Sira é um tomor, e a mortalidade é um tomor, e a mortalidade é um tomor, e depois é um tomor, e a malnutrição é um tomor. Mas se a Barak Sira é um tomor, é um tomor, e a mortalidade é um tomor. afirma parte do governo, a cooperação do Unicef, não é, ele resolve a ação gradualmente, e a etapa não resolve o problema de manutrição no Raiz Badak e Timor-Leste. A atividade NEM participa o presidente da República, José Ramos Horta, ministro de Justiça, Amandio de Sá Benevides, ministro de Saúde, Elia dos Reis Amaral, ministro de Educação, Dulce de Jesus Soares, no convidado Ciracelo, equipa cobertura, GMN.